Seja bem-vindo ao MedCellCast! Aqui a gente te ensina como conquistar a vaga de residência que você deseja, os caminhos, as formas de estudar, o jeito que fica mais adequado, mais assertivo e mais produtivo para você conquistar a vaga que você deseja. Eu sou Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO da MedCell. E hoje eu tenho um grande convidado especial para a gente falar sobre um tema tão importante que são os cinco caminhos para você melhorar o seu desempenho no estudo. Seja bem-vindo, Eduardo Lapa! Tudo bem, Jader? Prazerzaço estar aqui contigo hoje. Lembrando, né, Jader, que muita gente não sabe ainda aí da nossa associação, mas lembrando aí, GO Papers surgiu justamente desse casamento aí, MedCellCardioPapers e tal. Outras marcas como Papers e a gente está cada vez mais unido justamente para melhorar a nossa preparação aí na MedCell para levar o aluno ali de onde ele quer, de onde ele está agora para a vaga que ele tanto deseja ali na residência, na Revalida, a prova que ele vai prestar. Então, prazerzaço estar aqui contigo hoje. Legal, muito bacana. É importante a gente dizer isso, né, porque agora somos todos uma família, né? Então, MedCell, a família Papers, né? Todas as famílias aí da CardioPapers, né? E além da medicina também, né? Então, a gente tem aí uma família muito grande, muito bacana aí para a gente poder trocar experiência, somar forças, né? Para a gente chegar ao objetivo comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. E diz aí, Jada, a gente vai discutir o que hoje exatamente? O pessoal deve estar curioso aí. Hoje a gente vai falar sobre os cinco passos importantes para melhorar o desempenho no estudo. Perfeito. Isso é muito comum, né, Jada? A gente vê... Eu me lembro quando eu era estudante, já tem um tempo, estou ficando meio velho já, mas quando eu era estudante de medicina ali estudando para a prova de residência, eu via o pessoal, às vezes, muito focado em quantas horas por semana você está estudando? 10, 15, 20? Sei lá o quê. E quanto mais eu vou ficando experiente nesse assunto, ensinando as pessoas a passar em prova de título, em prova de residência, o que seja, a gente vê que cada vez mais qualidade é mais importante do que quantidade, né? E aí a gente tem vários métodos aqui para melhorar a sua quantidade de horas, sim, mas principalmente a sua qualidade, aquela uma horinha que você tem ali, você aplicar ela da melhor forma possível. E a gente separou aqui cinco formas, cinco passos para o pessoal, que a gente vai abordar passo a passo aqui para ir aprofundar nos temas. A primeira coisa, né, Lapa, que eu acho que é uma dica muito importante, é montar uma agenda semanal, né? Acho que a agenda, ela é imprescindível aí, né, para que a pessoa possa ter um guia. Não adianta chegar assim, ah, o tempo que eu tenho agora para estudar e, ah, vamos ver, vamos pensar o que é que eu vou estudar, né? Já perdeu tempo, né? Já desestimulou, já abriu margem aí para a pessoa procurar uma outra coisa, né? Para procurar aquela injeçãozinha de dopamina no cérebro. Então, diz aí, qual que é a importância da agenda? O que você acha sobre montar uma agenda semanal? Perfeito. A agenda semanal eu acho que é crucial, já. Produtividade é um dos temas que eu mais gosto. Tenho estudado bastante aí nos últimos cinco, sete anos esse tema, lendo muitos livros e tal. E é um ponto meio comum, né, dos grandes players de produtividade, eles sempre falam, né, olha, tenha uma agenda. O ideal é que você estivesse mensal, etc. Aí já começa a complicar muito. Mas pelo menos semanal. Por quê? O que é que eu fazia muito? 20 anos atrás, 25 anos atrás, ali estudando para vestibular, residência e tal. Era aquele negócio, ó, sobrou um tempo hoje, ah, segunda-feira, seis horas da noite, eu estou livre agora, duas, três horas para estudar. Vamos ver o que é que eu vou estudar. E aí você vai perder tempo de pensar, não, deixa eu lembrar aqui, clínica eu estou acumulado nisso, gel eu estou mais ou menos. Nessa história você já perdeu uns 15, 20 minutos, você já consumiu o seu poder ali de decisão e tal. Em vez de você ter começado do minuto zero, não. Segunda-feira, exemplo, é dia de estudar, GO das seis da noite às nove da noite, por exemplo. Então, o que é que a gente indica muito, e mais uma vez, aqui a gente vai estar falando, esses métodos que a gente está dizendo, eles servem para quem está estudando para residência, para quem está estudando para revalida, para quem está estudando para prova de título, né, são métodos que são pilares da produtividade do estudo, né. O que é que eu costumo fazer, minha prática a gente orienta para os alunos do Cardio Papers, do GEO Papers e tal. Domingo à tarde, senta e monta a sua agenda semanal. Eduardo, não preciso disso, eu sei que eu estou, sei lá, estou estudando para residência, eu sei que eu vou estar no hospital de segunda, sexta, de sete da manhã e cinco da tarde, e o resto do tempo eu vou estudar. Ainda assim, eu costumo brincar, se não está na agenda, não existe, né. Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes, alguém marcou um aniversário lá, quarta-noite, ó, daqui a três semanas tem um aniversário, você vai estar lá, vou estar lá, não sei o que, você não anota em canto nenhum quando chega, opa, hoje é dia de estudar preventiva, né, é um assunto que eu não gosto muito, digamos, não é nada contra. Ah, mas tem um aniversário de fulano, não, vou para o aniversário de fulano, aí você começa a acumular e tal. Então, senta ali, 15 minutinhos, nada complicado, domingo à tarde, pega lá, Google Agenda, qualquer coisa da vida, que seja de graça, gratuito mesmo, anotando no papel, nada demais, e vai colocando direitinho, ah, segunda-feira eu vou estar no hospital de tal, a tal hora, à noite, eu vou tirar duas horinhas para estudar, clínica América, assunto X. Terça-feira não vai dar, vou estar de plantão e tal, não vou estudar nesse dia, quarta-feira eu vou estar à tarde livre, então eu vou estudar a GO, vou estudar a parte lá de Jada, de... Então, vai anotando, porque fica uma coisa muito mais intencional, e você sai daquele modo reativo, de, ah, vamos ver o que é que tem para hoje, né? Então, eu acho isso muito importante, e você diminui muito a chance, você dá essas escorregadas, de esquecer compromissos familiares, coisas do tipo e tal. Outra coisa, você fica muito mais dominando a sua vida, né? Você não fica com aquele... Eu fico brincando já, às vezes a gente acha que tem aquele... É um monstro que vai surgir ali a qualquer momento, rapaz, eu tenho certeza que eu estou esquecendo alguma coisa importante aqui. E aí você fica sempre naquela angústia, né? De estar esquecendo, pô, se tem alguma prova, alguma coisa que eu estou esquecendo, na hora que está na agenda, você está tranquilo, deixa eu ver minha agenda aqui, e ver para onde é que vai. Dica importantíssima. Eu acho que para tudo na vida, né, Lapa? Eu acho que a agenda é imprescindível, assim, para a gente poder colocar aquilo que a gente pretende estudar. Então, não tem como você fugir daquilo, porque você tem que cumprir. Então, se você colocou ali, ó, das sete às oito, segunda-feira, das sete às oito, eu quero estudar, eu vou estudar o pop-kill, né? Das distopias genitais. Parece que já dá aquele reflexo de Moro, né? Só de falar em pop-kill. Mas você vai ter que encarar, não adianta, né? Olha, eu vou estudar, é uma hora que eu tenho. Como tudo na vida, é que nem exercício físico, né? Eu sempre digo, exercício físico, se você não botar na agenda, você não vai fazer, porque você vai deixando, ah, é para quando sobrar tempo, quando der, né? E não adianta, se você montar a agenda, é aquilo que você precisa cumprir, né? E a gente sabe que é muito mais produtivo, e a chance de procrastinação também é menor, né? Quando a gente tem essa agenda. Outra coisa que eu falo para os alunos da gente, é aquele negócio. Você colocou na agenda que nem um plantão. se você dá plantão quinta noite, e você não vai poder ir, porque você vai viajar alguma coisa, você vai simplesmente dizer, ah, não vou não, vou viajar, e óbvio que não, você vai ter que trocar o plantão com alguém, você firmou o compromisso. Então, se você firma o compromisso com outra pessoa, que está correto, tem que fazer mesmo, a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo, né? Em relação a isso, você tem que estar fazendo o básico da sua vida bem feito, para você poder ajudar os outros depois, né? Então, se você fez o compromisso com você mesmo, de ir na quarta noite estudar G.O., ah, agora eu vou aparecer um filme aqui novo, que eu quero ver, tá, beleza, mas você vai ter que se virar, então você vai ter, do mesmo jeito que você troca um plantão, você vai ter que trocar esse horário para estudar no sábado de manhã, ou o que seja, né? Então, interprete os seus horários como se fossem plantões, que você tivesse o compromisso de comparecer. E quando a gente fala sobre inimigos, né? Na hora do estudo, qual que você considera, Lapa, o principal inimigo do aluno no momento em que ele está estudando, que ele vai, pretende, na verdade, estudar? Qual que é o grande inimigo? Eu costumo brincar que o inimigo dorme ao lado, aí muitas vezes alguém fala, não, é a sua esposa, o inimigo é esse daqui, né? É o celular que a maioria das pessoas dorme ali no lado, né? Na cama e tal. E que definitivamente a gente vê que é um parque de diversões, de distração, né? Então, a gente sempre fala também para os alunos o seguinte, você tem uma hora para estudar, beleza, foca, vou estudar no computador. Vamos, para simplificar, vou ver aqui uma aula no computador, que nem eu estou aqui agora na frente do meu. Tira o celular do recinto, não coloca ele nem no mesmo quarto, por quê? Isso é muito importante. Você fala, não, eu sou disciplinado, eu vou tirar ali uma hora e vou estudar direto e tal, mas às vezes você está estudando direto e aí o celular dá aquela, dá um bip, alguma notificada, alguma coisa, acende a luz. Só acender a luz, você já fica curioso de ver o que está acontecendo. E tem estudo mostrando, se você pegar o celular, olhar cinco segundinhos para ele aqui, que seja, devolver ele, ah, é uma mensagem da operadora de celular, tá, bobagem. E você colocou ali de lado, tem estudo que sugere que você vai demorar 23 minutos para você voltar ao mesmo nível de foco que você estava antes. Olha a desgraça, você tem uma hora só para estudar. Quando você estava pegando o ritmo ali 15, 20 minutos, estudando um assunto massa, estenose aórtica, síndrome coronaria na aguda, alguma coisa de cardio, brincadeiras à parte, na hora que você está pegando o ritmo da coisa, o celular dá uma pitada ali de cinco segundos e você meio que volta 20 minutos no tempo para trás, aí você pede ali, o que é que eu estava vendo mesmo? Ah, era tratamento, não sei o que. Enfim, então cuidado com o celular porque é aquele negócio, o celular pode fazer tudo na vida, basicamente hoje em dia, comprar passagem, pedir comida, etc, etc, mas principalmente ele tira a sua atenção. Então cuidado com o celular porque é isso. Às vezes é aquele negócio, você, ah, estou vendo aqui na aula, fiquei em dúvida aqui uma coisa, vou procurar aqui no Google uma coisa rapidinho. Meia hora depois você está vendo vídeo de gato, de cachorro, de gente mergulhando nas Maldivas e tal e acabou aquela hora de estudo que você tinha. E é impressionante Lapa que é muito tempo, se a gente for pensar assim, é muito tempo que o aluno leva para conseguir engatar o mesmo nível de foco que estava. Por menor que seja, por mais bobagem que seja o que ele viu ali no celular, que seja uma figurinha de WhatsApp, é uma figurinha boba de WhatsApp ali, mas aquilo ali já tira o teu foco e já faz você demorar para voltar de novo naquele mesmo nível de retenção que você estava tendo do tema. E outra coisa, a gente fala muito isso, a concentração ela é como se fosse um músculo, então você vai lá na academia, está malhando o bíceps, você sabe quanto mais você vai forçando, quanto mais você vai aumentando a carga, mais o músculo vai hipertrofiando, etc, etc. Concentração é a mesma coisa, é natural, você está vendo lá uma aula, certamente, em todos os assuntos de medicina, vai ter assuntos que você não gosta, digamos, você não gosta de pediatria por algum motivo, aí você está vendo uma aula de um assunto que você não gosta tanto, que a gente vai falar daqui a pouco, o que é importante, porque toda a questão conta, e depois de 15, 20 minutos, aí você começa a ter aquele desejo de dar aquele shotzinho de dopamina, que a gente sabe que quando você abre o Instagram, o WhatsApp, o que seja, você tem ali um micro shot de dopamina que lhe faz sentir bem, e você consegue fugir da dor de estar vendo uma aula, que às vezes é um assunto que você não gosta tanto na prática clínica, ou eu quero ser cirurgião e estou vendo uma aula de pediatria, a gente sabe que acontece isso. E você vai através da recompensa rápida, mas isso acontece às custas da sua produtividade, então fortaleça esse músculo da concentração, e se você se propôs a estudar uma hora, tente estudar uma hora seguida, mesmo sem nenhuma interrupção, mesmo que seja de celular. Importantíssimo. Um ponto muito importante que a gente tem estudado muito e tem cada vez chegado a mais conclusões bem robustas, eu acho que é o estudo por questões, que na verdade é o que a gente chama de metodologia ativa. Então eu acho que estudar por questões cada vez mais, os estudos nos mostram que é a forma muito mais eficaz, a forma muito mais assertiva. Então, como é que é essa questão do foco em questão? Como é que a gente, do ponto de vista bem técnico mesmo, Lapa, como é que a gente pode explicar para o pessoal como montar esse estudo e em que se baseia a metodologia ativa? Perfeito. Então veja, se a gente fosse dividir rapidamente método de estudo, você tem métodos em que você está consumindo uma informação passivamente. Por exemplo, você está lá sentado vendo uma aula na sua faculdade, na sua residência, o que seja, e o professor está passando conteúdo, você está escutando passivamente, está entrando aquilo em algum grau. A gente sabe que você pode estar olhando para o professor e pensando em uma coisa totalmente diferente, você está retenindo nada, zero, mas mesmo que você esteja de fato prestando atenção ali focado, a taxa de retenção é uma, que não é tão grande pelo que os estudos mostram. Na hora, e isso, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente gosta demais, principalmente o professor, então, você sabe, você é super elogiado pelos alunos e tal, então tem gente que vicia, adoro ver as aulas do Jada, e a pessoa quer ver aulas e aulas e aulas, às vezes ela começa a repetir a mesma aula, mas fica só vendo a aula. Qual o problema disso? Mais uma vez, a taxa de retenção pelo que os estudos mostram é subótipo de você estar só consumindo passivamente o conteúdo. Na hora que você está resolvendo a questão, você tem que puxar conceitos que você, em algum momento, já aprendeu, e tentar aplicar aquilo na prática. Isso é muito parecido com um caso clínico, se você está lá num consultório, ambulatório, chega um paciente, não, eu estou sentindo uma doutorásica, assim, assim, assado e tal, você começa a puxar conhecimento, será que essa doutorásica é típica? Será que ela é atípica? Tenho que me preocupar com os pacientes? Será que ele tem uma coronariopatia? Então, tudo isso você está puxando conceitos e conectando, fazendo sinapse ali, não deixa de ser uma forma de raciocínio ativo. A questão é a mesma coisa, chegou lá, criança de 3 anos, chegou com febre, isantema, etc, etc, etc. Agora você tem que, né, fechar o olho um pouco e falar, o que é que eu sei sobre doenças isantemáticas? Quais são as hipóteses diagnósticas? Eu estou lembrando de 3 aqui, mas acho que tem bem mais do que isso. Será que tem uma quarta? Ah, lembrei de uma quarta e tal. Você começa a procurar conceitos chaves ali na questão e tal, e aí não tem, é a realidade. Ou você está dominando aquele assunto, ou você não está. E aí é melhor você estar ciente da realidade, porque às vezes você está vendo muita aula, você acha que está retendo muito, mas na hora do vamos ver, e se você está prestando prova de residência, de revalida, de título, o que seja, o que importa é você acertar a questão para conseguir passar no concurso que você quer, a questão vai te mostrar a realidade, nada mais do que a verdade. Você está dominando aquilo do jeito que deveria ou não. Então a gente fala muito isso. Ah, eu tenho uma hora para estudar, vou estudar apenas aulas teóricas. Será que é a gente ideal? Não é. Tanto é que quando a gente vai para a MedCell, uma playlist da MedCell, já dá infarto, vou ver lá a playlist. Ela começa por um pré-teste, geralmente cinco questões que você vai fazer já para ter ideia de quanto você está dominando aquele tema para o que interessa para a prova de residência, porque você pode até dominar para a prática, mas não está acertando as questões de prova, não adiantou muito para passar na residência. Depois você vai ver as aulas teóricas e depois vai ter pós-teste com um bocado de questão para você solidificar aquele conhecimento. Então, cuidado para não ficar viciado em ver a aula. Eu adoro ver a aula. Eu sei bem como é que é isso. Pô, eu quero ver mais aulas, quero ver mais podcast e tal. Mas só isso não vai resolver. Você tem que fazer aprendizado ativo e das formas de aprendizado ativo, questões é uma das mais eficazes, certamente. Uma coisa que eu acho interessante, assim, lá para mostrar que as coisas se retroalimentam, né? Na verdade, a pessoa vai assistir, o aluno vai assistir a aula, mas assim, antes é importante que ele tenha visto as questões. Então, assim, digamos que assim, um tema que eu não sei absolutamente nada, né? Vamos pegar uma coisa bem... Vamos pegar, puxando para a minha área, assim, obstetrícia, né? Classificação de Robson, uma coisa que é extremamente teórica, que tem que ficar olhando ali, ah, Robson, um, dois, três, né? Aí você assiste a aula, fica uma coisa vazia, assim, uma coisa muito teórica, né? Se você pega uma questão antes, né? Por exemplo, assim, vamos pegar uma questão do SUS São Paulo, que caiu agora em 2023, né? Foi a primeira questão de obstetrícia. Ele era uma gestante, era uma gestação gemelar, né? E aí ela chegava na maternidade, em trabalho de parto, e eles perguntavam uma coisa bem teórica, assim, qual é a classificação de Robson? Aí perguntava, aí tinha o número, né? Para você dizer qual que era. Se você for para a aula já sabendo que teve uma questão do SUS São Paulo que caiu exatamente isso, você já vai prestar atenção na hora que eu falo aí sobre a classificação de Robson. Ah, e aí já pega o macete ali da hora da classificação também. Ah, quando for gemelar é oito. Aí você pensa que o oito são duas bolinhas, né? São os dois sacos gestacionais. Então, sempre que for gemelar é oito. Aí você já vai gravar aquilo e vai voltar para a questão, né? Então, a aula, ela retroalimenta a questão e a questão retroalimenta a aula. Então, você já, o seu cérebro já vai focar 100% da sua atenção na aula no momento que o professor fala daquilo que você já lembrou que caiu na questão, né? Então, acho que é bem importante a gente colocar isso, né? Digo mais, tem a importância de pré-teste, etc. É o seguinte, às vezes, sei lá, vou pegar, vou puxar para a minha área aqui de cardiologia. Cardiologia congênita, cardiopatias congentas, é um assunto que, mesmo quem gosta de cardiologia, geralmente não gosta tanto do assunto de cardiopatia congenta. E morre de medo, porque acho que as questões que vão cair são dificílimas e tal. E às vezes, como você vai fazer o pré-teste, vou dar um exemplo de par de título agora, as questões que fazem de cardiopatia congênita são simples, geralmente. E aí você tira aquele peso dos ombros, putz, eu achei que eu não sabia de nada, mas pessoal, como que eu tenho aqui de prática clínica, de vivência, de faculdade? Estou conseguindo acertar as questões, já não é um bicho de sete cabeças, já vou mais tranquilo ali para ver a aula. Do outro jeito, do outro lado, às vezes tem assunto que você adora, sei lá, infarto. Adoro infarto, estudo muito, chega na questão da prova, rapaz, das cinco questões aqui é R4. Ou seja, você pode até estar sabendo na prática clínica, etc, ótimo, mas o conhecimento que você tem nesse momento não é o suficiente para você acertar as questões de prova. Então, vamos prestar atenção especial nessa aula aqui, porque você tem que preencher esse gap e errar muita questão para cravar as questões todas. Então, muito importante, eu acho que a questão ela lhe ancora muito na realidade. Ela mostra o que é de fato ali. E ela também traz aqueles detalhes que geralmente a gente não prestaria atenção na hora da aula. Outro exemplo que às vezes a gente, por exemplo, se eu estou dando aula de uma coisa bem simples, assim, uma tricomoníase, às vezes eu estou explicando ali e o aluno está, ele vai prestar atenção na clínica, no diagnóstico, vai querer olhar ali o tricomonas na lâmina, mas assim, aquelas características básicas ali do início que eu falo que é um protozoário, anaeróbio, parece que é isso, que não é importante, mas aí se você for para a questão, ali tem questão que eles colocam assim, é um protozoário aeróbio, aí tudo certo, só que coloca que o bicho é aeróbio, e aí você pensa, nossa, mas que eu errei por causa disso, só que se você viu a questão antes da aula, você já sabe que aquele detalhe é um detalhe importante, por isso que a questão antes é mais importante. A gente fala muito no Cardio Papers, já é de jogue o jogo, é aquele negócio, vida real é uma coisa, prova é outra coisa, a prova é um jogo, não deixa de ser, você tem que falar o que o examinador quer escutar, então como é que você aprende essa linguagem de falar o que a pessoa quer escutar? Falando, praticando, você não vai aprender inglês só escutando aula no YouTube, você tem que chegar e falar de fato, então você aprende essa fala de acertar o que a pessoa quer escutar praticando, então questão, foco total nisso. Um ponto que eu acho que é bem importante a gente conversar, Lapa, é em relação aos temas que a gente gosta, eu particularmente quando eu estudava, eu vou te dizer que eu acabava sempre, quando eu sentava assim para estudar, eu pensava assim, não, eu vou estudar uma coisa que eu gosto, eu adorava GO, obviamente, gostava muito de clínica também, gostava muito de estudar nefro, sabe, eu achava, sempre achei nefro uma coisa muito inteligente assim, então eu ficava assim, ah, vou estudar GO, vou estudar nefro, porque é normal, né, o nosso cérebro, ele quer ficar na zona de conforto, né, naquilo que realmente a gente gosta, então é importante, muito importante a gente sair desse status quo, né, dessa zona de conforto e não estudar só aquilo que a gente gosta, a gente tem que encarar também aquilo que a gente não gosta, a gente vai ter que pegar temas que são mais áridos, assim, né, e a gente precisa, já falando sobre o cronograma, né, que a gente já comentou, mas de novo trazendo ele, e importante lembrar que é natural, né, que o nosso cérebro queira sempre estudar aquilo que a gente gosta mais, então, é fundamental a gente dizer isso para os alunos que tem que também estudar o que não gosta, né, como é que é a sua experiência em relação a isso? Perfeito, ou, mais uma vez, voltando para a analogia do jogo, a prova é um jogo e é o seguinte, a maioria, deixa eu, vou pegar, né, colocar no mesmo balai de gato todas as provas, geralmente as provas vão ter ali, né, 100 questões com 20 questões de cada grande área, né, vamos generalizar, a gente sabe que tem aí prova que tem menos, tem mais, mas vamos generalizar. Aquela questão, eu vou dar o meu exemplo, eu sempre adorei clínica médica, óbvio, né, fiz clínica, fiz card depois, adorava clínica médica, então aquela questão dificílima de lucros que você adorava e que você decorou um milhão de critérios para acertar, ela vale exatamente a mesma coisa numa questão de saúde coletiva que pediu uma lei que era super simples de decorar e você não decorou porque não quis estudar e pronto, você perdeu, é a mesma pontuação, né, via de regra, né, então, cada questão conta, então, a gente fala isso demais também para os alunos da gente, quantos alunos a gente já não teve que deixar de conquistar um título de cardiologia, por exemplo, que erraram uma questão, né, uma questão a mais do que o cara tenha conseguido o título, por exemplo, residência é a mesma coisa, quantas pessoas que às vezes por um ponto não passaram na tão sonhada vaga que queriam e tal, então, você tem que saber, você sabe as regras do jogo, como é que você sabe as regras do jogo? Tá lá o edital, ó, você tem que fazer, né, tá aqui tantas questões, tá lá, a gente tem 30 vagas, as 30 vagas em novos espaços, a regra do jogo é essa, joga o jogo, não fica discutindo com o jogo, ele tem regras bem definidas, não adianta você querer jogar futebol e pegar a bola com a mão, a não ser que você seja o goleiro, mas, joga o jogo, aquela questão do assunto que você gosta, ela vale a mesma coisa do assunto que você não gosta, e aí uma regra que eu sempre falo para as minhas filhas é a seguinte, não faça só o que você gosta, faça o que dá resultado, então, exercício físico, é um grande exemplo, a maioria das pessoas não gosta de fazer exercício físico, você quer alguma coisa que dê mais resultado a longo prazo em termos de longevidade, etc, etc, do que exercício físico, eu desconheço, então, vai lá e faz, você pode até não gostar tanto, mas vai dar resultado, para a prova de residência a mesma coisa, eu adoro clínica, adoro cirurgia, gosto muito de pediatria, gosto de obstetrícia, não gosto de ginecologia, não gosto de saúde coletiva, pois é filhão, você vai ter que estudar tudo, porque tudo vai cair, garantido, 100% garantido que vai cair, e cada questão vai valer a mesma coisa, então faça o que dá resultado, mais uma vez você vai ter que ativar o músculo entre aspas, da consistência, da concentração, e da persistência, é isso. Sabe que o exemplo da saúde coletiva, da epidemiologia, eu acho que é um exemplo muito emblemático, porque, se a gente for pegar, a epidemia especificamente, vamos pegar aquela parte que entra matemática, análise de métodos diagnósticos, sempre quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente pensa, nossa, que saco, eu não gostava de matemática, eu fiz justamente um curso para me livrar de matemática, e agora tem isso aqui, né? E assim, é puro preconceito, porque é uma matemática super simples, né? É uma regra de três, básica ali, que você tem que fazer, então assim, perto de tudo que a gente estudou na vida, aquilo ali não é nada, parece ser uma coisa de outro mundo, mas é uma matemática simples, assim, então, aproveita para estudar isso, tira esse pré-julgamento, e aproveita justamente para estudar isso, para garantir esse tipo de questão, porque muita gente diz, ah, essa vai ser a questão que eu vou errar, não, você vai acertar, você vai pontuar, então estuda, porque às vezes assim, é uma hora do seu estudo que você já entende, já pega ali o fio da meada e já garante questão, e vai valer exatamente a mesma coisa do que uma questão de, vamos lá, agora falando de insuficiência cardíaca, que tem que estudar um monte, que tem toda uma fisiopatologia por trás, e vai valer exatamente a mesma coisa, então estuda aquilo que você não gosta, estuda aquilo que você pré-julga antes, que não é legal, que não é bom, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado final, o resultado final é ponto, é isso aí, então tem que saber jogar o jogo, é exatamente isso. e esse exemplo da saúde coletiva é isso, às vezes para você fechar as 20 questões de clínica, você vai ter que ler um catatauro de cor, eu venho muita aula, fazer muita questão, porque é néfro, reumato, cardio, enfim, um milhão de assuntos, digamos que seja 10x de conteúdo, e às vezes saúde coletiva vai ser x, o tamanho do conteúdo, estou chutando aqui, mas vão ser os mesmos 20 pontos, os mesmos 20 pontos, e aquela história para você chegar, você ter o resultado dos top 5%, Bernardo, que é parceiraço nosso também, está frente à medicina, da lei da medicina, ele fala, você quer estar naquele 5%, os 5% das melhores notas e tal, você tem que fazer o que os outros 95% não estão fazendo, então a regra é você querer pular os assuntos que você não gosta, quem garante as maiores notas está estudando todas as 5 grandes áreas e vamos para frente, atrás do resultado, é importante também isso. Um ponto muito importante também é a gente falar sobre ajuda, toda ajuda é bem-vinda na hora de estudar para a prova de residência, eu sempre digo que a gente médico tem uma questão que é a gente achar que às vezes a gente consegue dar conta de tudo, é normal isso, eu também me incluo nisso, às vezes a gente tem essa coisa de não, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir fazer absolutamente tudo, e às vezes a gente fica cego para as ajudas, para as mãos que estão sendo estendidas para nós, então vamos conversar um pouquinho sobre a ajuda, toda ajuda é sempre bem-vinda. Perfeito, Joder, eu acho que isso é uma característica muito comum da classe médica como um todo, como são geralmente os melhores alunos, as suas turmas, lá da escola, aquela coisa toda, existe uma competitividade no ambiente de faculdade de medicina, residência, não há como negar isso, geralmente a competitividade é saudável, mas muitas vezes acontece isso, eu lembro várias vezes quando eu era estudante, chegava algum chefe e falava, não, você sabe pegar um acesso central e tal, aí você já tinha pego dois, três acessos centrais, não chefe, isso aí, depois que o chefe saia, você achava, rapaz, pode me ajudar aqui, porque eu não tenho tanta experiência não, você não queria aparecer mal na fita, e aí quando você vai envelhecendo, você vai largando esse ego bobo, que é o lado bobo do ego, qual o problema? Pô, eu sou estudante, não, peguei dois acessos centrais só ao chefe, pode ajudar aqui e tal, se for um bom chefe, vai lhe ajudar com o maior prazer e tal, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais tranquilo em relação a isso, a dizer que não sabe, que precisa de ajuda, etc, mas muitas vezes, ali com seus 20 e poucos anos, você está ali no ápice do ego, achando que consegue resolver tudo sozinho e tal, e aí o que é que acontece? Muitas vezes quando você está estudando para algum concurso, que o assunto é muito grande, prova de residência, prova de título, muitas vezes você começa a tropeçar no meio do caminho, porque a vida acontece, é aquela velha história, você se matricula ali na academia, já desde o começo do ano, em janeiro, a pessoa que estava ali sedentária, ela começa aí todo dia bonitinho ali em janeiro, aquela coisa, em fevereiro já tem o carnaval, ela fala três, quatro, cinco dias, quando chega em abril já não está indo mais dia nenhum, o projeto foi para a água abaixo, isso é muito comum acontecer com qualquer desafio grande, com dieta, exercício, estudos, muito comum, e aí você sabendo que a maioria das pessoas vai ter esses momentos de fraquejar, de achar que não vai dar conta, etc, por que não lançar a mão de outros recursos, não pedir ajuda para outras pessoas, isso é um negócio que eu acho sensacional, que a gente não conhecia antes de entrar no complexo da AFE, que tem a MedCell, Cardiopapers hoje em dia, além da medicina, enfim, eu não conhecia essa modalidade do orientador de estudos, que a MedCell já usa há um bom tempo com ótimos resultados, que é o que? É como se você tivesse um coach de estudos pessoal seu, a pessoa vai entrar em contato lá, digamos que eu sou estudante, então o orientador de estudos entra em contato, pode ser por WhatsApp, pode ser por ligação, e vai dizer, Eduardo, me diz aí, como é que você está estudando e tal? Aí você fala, estou estudando geralmente, sei lá, terça-noite, quinta-noite e tal, aí pode ser que a pessoa fale, olha, acho que vai precisar um pouquinho mais aqui no sábado, como é que está a sua vida? Então ele vai ajudando você a montar aquela agenda semanal que a gente falou lá no começo, então o orientador de estudos te ajuda com isso, show de bola, pô, está incluso no curso da Metcel, espetacular, queria eu ter tido isso na época que eu fiz palo de residência, não só isso, às vezes a vida acontece também, sei lá, teve algum problema de saúde na sua família, algum parente seu se atrasou, nos estudos, acontece, a vida acontece, e aí você acumulou 10 assuntos, você estava bem direitinho, tudo bem direitinho, e agora você acumulou 10 assuntos, e agora, desses 10 assuntos, qual é o que eu vou estudar primeiro? O orientador de estudos pode te ajudar com isso, desses 10 aqui, o que mais cai proporcionalmente é esse primeiro aqui, foca nesse primeiro, depois vai para esse aqui, depois vai para esse daqui e tal, mais uma vez, a pessoa, olha o trabalhão que você ia ter de checar, desses 10 assuntos que eu acumulei aqui, qual é o mais prevalente, a pessoa já vai fazer isso para você, já vai te dar o caminho das pedras, então, uma dica que eu diria para o meu eu passado, o Eduardo, de 15, 20 anos atrás, larga o ego, todas as ajudas, possível, que você puder ter acesso, use-a, porque isso vai lhe ajudar, no seu trajetório, então, orientador de estudo para quem está fazendo, se preparando para a prova de residência, eu acho que é um ponto crucial, crucial. Sabe que esse projeto do orientador de estudos foi uma coisa muito legal, muito bacana, assim, que a gente fez, porque a gente viu que existia essa necessidade, né, de ter uma pessoa, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas de repente pode ter uma inteligência artificial que pode me ajudar, não, não, isso não dá, isso precisa ser uma coisa, precisa ser o contato humano, né, não dá para ser essa coisa robotizada, né, então, precisa ter uma pessoa que esteja junto, que esteja ao seu lado, por isso que a gente criou na MedCell, né, o orientador de estudos, e são pessoas que estudam muito isso, né, são pessoas que treinam bastante isso, justamente para estar do lado da pessoa naqueles dias assim, poxa, que legal, olha só, você já fez tantas questões, você já está acertando um monte aí em cirurgia, está indo bem demais, hoje você não está legal, hoje é um dia que parece que, ah, parece que está mais para baixo, enfim, vamos tentar pegar uma coisa mais leve, então, né, vamos pegar um tema mais, que a gente não precisa fosforilar muito, né, um tema que seja mais tranquilo, assim, mais objetivo, então, são pessoas já treinadas, né, e que sabem te direcionar, justamente para esses momentos de altos e baixos, são pessoas que sabem já te lembrar daqueles temas médicos que são mais esquecidos, né, a gente já tem essas estatísticas, né, de, por exemplo, se pegar dentro da AGO, o tema mais esquecido é o ciclo menstrual, porque é teoria pura, né, então, essa pessoa vai chegar e vai te dizer, olha, eu sei que você já assistiu, já fez as questões, mas vamos relembrar, esse é um tema que a gente tem que ver várias vezes, né, não é só uma vez e tique, né, cheque, já deu, né, então, realmente, a gente precisa ter uma pessoa, né, pra nos ajudar e é muito bacana, como você disse, Lapa, eu também, quando eu tava estudando, se eu tivesse uma pessoa, assim, pra me estender a mão, né, pra me dizer, Jader, deixa esse ego aí e deixa eu te ajudar um pouquinho, né, seria tão melhor, assim, acho que a gente iria ter tido aí uma analgesia pra várias dores, né. Certo, e digo mais, viu, Jader, a gente, depois que a gente conhecesse a metodologia do orientado de estudo, a gente trouxe, né, pros títulos da gente, CARB, GO, endócrino, e a gente tem inúmeros de depoimentos, inúmeros, de gente, e a gente já teve depoimento da pessoa dizendo assim, putz, tava em agosto, eu tinha desistido já de prestar a prova, tava com muita matéria acumulada, achava que não ia dar conta do recado, o orientador de estudos veio, acendeu ali a chama no coração, foram essas palavras que a pessoa colocou, e a pessoa se empolgou, viu que dava tempo de estudar, estudou e passou na vaga que queria, conseguiu o título que queria, mais uma vez, todos esses princípios que a gente tá falando aqui são princípios meio que universais do estudo, né, então, vão funcionar pra revalida, vão funcionar pra residência, vão funcionar pra título, enfim, não interessa a prova, são princípios universais, então, mais uma vez, se você não conhece ainda, né, o que é o orientador de estudos, entre em contato com a gente pra gente explicar, né, deve ter link aqui na descrição do vídeo, do podcast e tal, e a gente pode explicar direitinho o que faz uma diferença gigantesca, que queria eu, mais uma vez, ter tido esse acesso, tanto pra estudar pra prova de R1, pra prova de R3, pra prova de título, pra tudo, eu queria um orientador de estudo ali do meu lado, então, diferença muito grande, realmente. Maravilhoso, Lapa, acho que foi muito bacana, assim, a gente ter falado sobre esses cinco pontos aí, né, que fazem parte aí dessa construção do processo de estudo, de aprendizado, acho que foi um bate-papo bem legal, bem descontraído, assim, o objetivo do MedCellCast é justamente esse, é a gente fazer bate-papos bem descontraídos, né, com o intuito de, a gente cada vez construir, né, caminhos, caminhos sólidos, robustos, né, pra preparação, pra estudo, essa questão da prova, o objetivo da gente é, falar, fazer esses bate-papos é justamente também a gente falar sobre estratégia de prova, como aprender a ser proveiro, então, acho que foi muito legal, muito obrigado aí pela, pela sua participação. Obrigado, Cé, Jário, eu sou um grande fã de podcast, né, no Cardio Papers também a gente tem podcast há um bom tempo, eu escuto podcast ali desde 2017 pra cá, mais ou menos, na época que não era tão popular e fico muito feliz de estar participando e pra quem está escutando aqui já tem o viés porque se está escutando gosta de podcast, etc, mas vai indicando podcast pra outros amigos, etc, porque a gente vê que até aumentou nos últimos anos, né, mas no Brasil a gente ainda não tem aquela cultura tão disseminada de podcast como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e qual é o grande pulo do gato do podcast? Você consegue escutar o podcast onde você estiver, você está lá na academia, em vez de você estar vendo alguma bobagem, alguma coisa, bota lá um podcast no Fone de Vida e vai aprendendo dicas que podem lhe ajudar, né, com produtividade na vida, com teoria, com várias outras coisas, então, você, apesar da gente não funcionar como multitarefa, de forma geral, você tem que fazer uma coisa de cada vez, mas você está indo para, dirigindo para a faculdade, no metrô para a faculdade, ou você já está com aquele tempo meio perdido, né, geralmente está ali no piloto automático, né, a gente consegue dirigir no piloto automático, a gente consegue fazer academia meio que no piloto automático sem ter que estar, né, pensando em tanta coisa, coloca ali o podcast no Fone de Vida e você vai conseguir ganhar ali, às vezes, dezenas de horas a mais ao longo do mês de conteúdo precioso que pode te ajudar nos teus objetivos. Então, não esquece de compartilhar o episódio aí com os amigos, com todo mundo que você se importa que está na mesma jornada que você. Perfeito. Lapa, muitíssimo obrigado. então sigam acompanhando a gente aí, cada vez mais a gente vai trazer aí novidades para vocês, conteúdo novo, o bacana é justamente, eu sempre digo que o legal, o bonito da gente ser professor é da gente ser um eterno aprendiz, então a gente também está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre trazendo conhecimento novo aí para vocês e o nosso trabalho é justamente esse, o nosso trabalho é a gente poder ajudar vocês em todas as esferas, não só na esfera do conhecimento, mas também na esfera da construção do conhecimento. Obrigado, gente! Valeu, Jair! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma